Quinta ao Vivo Voltando agora no segundo bloco do programa Quinta ao Vivo, hoje com a nossa irmã Thelma Gomes Miranda falando sobre as suas experiências com o Senhor, com a oração da cura divina com muitos versículos da Bíblia que realmente deixam a gente com muita fé vendo que o Senhor está indo na frente, está nos cuidando, protegendo de todo o mal e a Thelma se referiu no primeiro bloco também sobre todo o processo que ela viveu em relação à hemodiálise e agora ela vai contar um pouquinho mais para nós sobre tudo o que ela passou nesses momentos e que o Senhor sempre esteve com ela, né Thelma? Eu sou uma paciente renal, né, fiz 13 anos de hemodiálise e foi assim, durante seis anos tudo deu certo aí depois de seis anos em diante eu comecei a perder todas as fichas aí foi uma luta eu perdi as subcáveas, né, que é a do pescoço perdi toda a do braço parti para a perna deu trombose femoral na perna direita fui para a esquerda estava infeccionando então o meu único meio de sobreviver era ser APD pela barriga e aí eu tinha medo porque era um tratamento que qualquer coisa infecciona, né, e você pode amofalecer e aí, mas aí eu tinha, Deus sempre foi comigo e eu tinha um telefone de um médico que implantava o take-off, né e ali eu fui, consultei com ele e ele falou que minha barriga tinha que estar vítima eu disse, como? eu disse, não tem que ter nada e eu tinha vesícula então eu tinha que lutar quanto tempo e aí eu fui para vários, fui para um hospital e Deus me direcionou ao hospital a espanhol e lá a menina disse que não fazia cirurgia de vesícula pelo SUS e aí eu pedi a ela, né, chorei falei o nome do Senhor e ela falou que ia me ligar falar com o doutor, doutor Saulo, né para ver o que ele dizia e no mesmo dia, assim, irmãos eu estava lá no Ananeri para ver, fazer uma cirurgia da sístula foi quando o telefone tocou e ela me disse que o médico, né tinha liberado fazer minha cirurgia que ele ia fazer de graça e aí ele me chamou mas na época que ele me chamou foi um desespero tão grande antes de eu não conseguir, né a perna já infeccionando uma já trambosada que eu acabei fazendo a subcávia e aí deu cobrinho mas Deus sabe de todas as coisas na hora certa e foi aí que eu não pude quando o anestesista me chamou a primeira vez eu não pude e aí eu voltei na hora certa Deus me chamou eu fiz a cirurgia da vesícula e aí me recuperei voltei para o hospital Roberto Santo que é na Bahia e aí o médico disse agora tem 150 pessoas na sua frente e eu disse Deus esteja no meu comando sempre e desses 50 pessoas com dois dias ele me chamou me chamou para me internar eu pensei que eu ia ficar lá três, quatro dias que é quatro meses quatro meses lá fiz o tratamento deu, não queria o líquido não queria infundir e com minha barriga ainda inflamada o médico mandou que eu colocasse o líquido a enfermeira veio correndo e disse ao médico doutor o líquido não quer entrar na barriga dela e ele disse pela primeira vez irmã eu vi uma coisa assim muito assim linda, né ele falou você confia em Deus em seu médico eu disse confia ele infundiu o líquido e o líquido saiu todo e aí eu fiz quatro meses e meio pela barriga eu tinha um quarto totalmente esterilizado eu fazia oito meses oito horas de hemodiálise entrava sete e aí eu comecei a lutar pelo transplante e ali aquele quarto ele tinha que ter todo com álcool 70 e ali eu tinha eu ficava conectada numa máquina através de um aparelho que o líquido entrava na minha barriga né ficava permanecia trinta minutos depois saia fazendo a limpeza do sangue que a sujeira era todo o alimento que eu comia né e isso eu tava com um fóssil de dezoito pra medicina um fóssil de dezoito quebra os ossos todos do paciente né vocês podem pesquisar e com uma uréia alta não conseguia dializar direito por causa da perna que o fússil não tava mais conseguindo e mesmo assim eu confiava no meu senhor e um dia no início né quando tudo isso começou eu disse ao médico que não aguentava mais mas aí um dia eu nunca tinha pegado a bíblia na vida e uma tia minha tinha me dado uma bíblia e ali aquela bíblia ficava ali aberta mas eu não quando é um dia eu peguei aquela bíblia e disse o que sair aqui vai me acompanhar pro resto da vida e aí saiu o salmo cento e vinte e um glória a Deus irmãos esse salmo me acompanha há vinte e três anos treze de hemodiális e dez vai fazer agora de transplante e tudo que eu quero a Deus Deus me dá resposta através desse salmo e aí eu lutei né como eu estou dizendo eu fiquei um ano irmão sem conseguir dormir porque eu estava lutando pelo transplante eu entrava na máquina me conectava sete da manhã a prefeitura chegava quatro horas da manhã eu tinha que estar me desligando passava o dia todo ali fazendo exame correndo atrás de exame quando chegava em casa de novo né minha mãe almoçava eu jantava na máquina e a máquina começou a recusar não conseguia mais dormir porque na hora que eu deitava a máquina pitava e aí o líquido não saia da minha barriga aí o que eu fazia eu levantava ficava me sacudindo passando a mão na barriga e minha mãe ali assistindo aquilo tudo sofrendo minha mãe e minha filha mas em momento nenhum irmãos no momento nenhum eu dizia que eu não aguentava mais em momento nenhum e aí eu lutei pelo meu transplante até que chegou um dia né que eu me preparei toda e tudo pelo SUS irmão porque em exames caríssimo mas Deus honrava Deus me honrou o tempo todo e eu quando eu fiz C.APD foram vários pacientes e todos faleceram tá ali doutor Bolívia que tem uma clínica em Valença né todos os pacientes de C.APD faleceram eu fui a única sobrevivente da minha época e tá ali né e ali eu lutei pelo transplante mas eu já tava totalmente desabilitada totalmente ninguém dava mais nada por mim e eu sempre sorrindo né na minha oração no meu salmo e foi quando eu me preparei todo e aí um dia né minha irmã eu tinha que fazer uma cirurgia da tireóide e o médico disse que daqui pro final do mês fazia meu PTH meu irmão estava em 1.200 um PTH normal ele vai até 60 o meu tava em 1.200 na história da medicina não faz um transplante com PTH em 1.200 porque o rim é rejeitado e aí chegou uma época irmão minha filha ia pra faculdade nesse dia foi uma oração diferente com o senhor tava eu e minha mãe dentro de casa minha mãe dormindo e eu antes de me conectar na máquina né como vocês sabem que eu ficava a noite toda eu a minha ajoelhei e falei senhor eu nunca te disse que eu não aguentava mais hoje eu te digo tu vai mostrar que tu é o Deus de ontem hoje e sempre tu tem um ano menos de um ano pra me dar esse rio tu vai provar sim e Deus provou irmãos glória a Deus eu peguei pedi em primeiro do ano como foi no mesmo mês no dia 27 me chamaram pro transplante mas Deus fez tudo pra dar errado pra provar que ele é o Deus de ontem de hoje e de sempre e nesse dia irmãos eu tinha um caso da prefeitura que me ligou minha irmã me ligou chorando e minha irmã geralmente ela não sabe dar recado e nesse dia ela soube ela chorando e dizia Thelma Thelma te ligaram o que transplante eu dizia não é tireóide transplante o que foi o número ela anotou quando eu liguei pro Roberto Santo a assistência social atendeu e disse Thelma você foi chamada pro transplante doutor Bolívia tá aqui tá chorando e ali eu fui mas deu tudo errado o ex-prefeito queria me levar o carro dele furou o pneu o pai assim a pessoa queria me levar tudo certo o celular não atendia e ali o rapaz da padaria o carro não tava na oficina ele pegou um carro emprestado um carrozinho caindo os pedaços irmãos e foi nesse carro que Deus permitiu que eu fosse e aí minha mãe dizia não corre eu dizia corre que é de Deus o que Deus dá ninguém tira e a equipe já tava engraçada irmão foram eu e cinco chamados e geralmente num transplante você tem que avisar que tá indo e eu não avisei e os irmãos e as pessoas já tava tudo ali a partir daquela ligação todos já estavam e eu fui na hora que disse na hora que enfermeira a sensocial disse que eu liguei que ela tinha dito que ela me disse que tinha recebido o rim eu gritei o rim é meu ela falou não tema ainda tem cinco pessoas com você pra fazer o exame eu gritei o rim é meu por que irmão? porque eu creio no senhor eu acreditei na minha na promessa e quando a gente pede a gente tem que crer amém né e ali eu fui nesse carrinho quando eu cheguei lá sete e meia a equipe já tinha toda desmanchada desde cara com o chefe da equipe eu falei doutor e meu rim? ele fez ele já foi ligando ele fez olha eu desmanchei a equipe sete horas esperamos até sete e meia e aí a equipe toda foi desmontada ele disse e agora e meu rim? ele já foi ligando dizendo olha esse rim que tá na geladeira a dona apareceu o rim é de Thelma Gomes Miranda amém glória a Deus irmão porque na medicina ninguém faz isso amém a pessoa que foi chamada não apareceu ele chama o segundo da fila amém e eu quando é de Deus né irmão ninguém tira amém né ninguém tira glória a Deus e tá aqui amém mas é isso aí a nossa irmã Thelma aqui falando do Deus do Impossível esse é o nosso Deus amém e aguarde aí e fique mais um momentinho em seguida vamos falar um pouquinho mais do terceiro bloco Quinta ao Vivo tchau